Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje, finalmente a gente vai bater um papo sobre o Bloodborne, jogo aparecendo pela primeira vez aqui no canal. Então já vai se inscrevendo, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop, a GVG Mal tá com uma super promoção durante esse mês de novembro por conta da Black Friday, então não esquece de dar uma olhada lá, usando o cupom aqui do canal, você vai ter 30% de desconto, só você fazer a sua compra lá e ativar o seu Windows, qualquer problema que você tiver, você pode entrar em contato. E também, é claro, os links da Amazon, lembrando que a Amazon já tá com esquenta da Black Friday, o link vai estar aí na descrição. Então vamos lá bater um papo monstro sobre o Bloodborne. Então vamos lá pessoal, eu tô aqui no cemitério, bem no início do jogo, eu ainda não matei o primeiro boss, eu joguei muito pouquinho do Bloodborne, Eu sempre cito o Bloodborne aqui no canal como um jogo horroroso, um jogo que não funciona, um jogo que tem os gráficos feios, que tem queda de quadros terríveis, e eu tô jogando o jogo dessa vez no Playstation 5, que teoricamente deveria ser a melhor versão do jogo. Ainda não foi lançada uma atualização para o Bloodborne, o que faz com que muitas pessoas que ainda não jogaram, que estavam no PC, que compraram o Playstation 5, ainda estarem esperando para jogar esse jogo. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui para a galera, principalmente para os fãs de Bloodborne. Por que eu critico tanto esse jogo aqui? O Bloodborne, ele é um jogo que eu sempre quis jogar, e por que eu sempre quis jogar o Bloodborne? Porque eu sou um super fã da série Souls, porque eu acho que os jogos da From Software são incríveis, Eu gosto muito dos jogos da From Software, mas eu não vejo nada além de um Dark Souls, ou de um Demon's Souls, ou de um Sekiro, eu acho que os jogos são muito parecidos, no Bloodborne. Eu não vejo nada demais no Bloodborne, além daquilo que a From Software já mostrou. Porém, sobretudo e entretanto, os fãs da From Software dizem que o Bloodborne é o melhor disparado. Então, exatamente por esse feedback do público, eu gostaria muito de jogar o Bloodborne até o final. Então, são os fãs, é o que as pessoas falam, é o que os inscritos aqui do canal trazem para mim, como a genialidade distorcida do mundo de Bloodborne, um Dark Souls, num gótico, na era vitoriana. Então, dizem que tem a melhor trilha sonora, que tem a melhor história, que é o ambiente mais sombrio do que o próprio Dark Souls, e tudo isso me chama muita atenção. Só que quando eu coloquei as mãos pela primeira vez no Bloodborne, eu vi que outras reclamações também dos próprios fãs do jogo eram reais. Embora os gráficos do jogo sejam muito detalhados, a resolução é muito baixa, o jogo me parece não ter nenhuma aplicação de filtros, principalmente anisotrópico, que é o que faz aqueles serrilhados lá atrás. Isso aqui parece ser, talvez, bilinear ou trilinear, mas não parece ser um anisotrópico 4 ou 8, muito menos 16x. E também o anti-aliasing, mas eu acho que o anisotrópico aqui é o que faz mais falta. E também a gente soma isso à baixa resolução. Eu estou jogando aqui numa televisão de 55 polegadas, 4K, e o jogo está rodando aqui, sei lá, talvez em 1080p, mas acontece que um cenário com tantos detalhes, com tantos detalhes, mas em baixa resolução, baixa qualidade, traz uma estranheza, e principalmente com a taxa de quadros baixa. Então, quando eu joguei o Bloodborne a primeira vez, depois do... vamos aqui lá para o início do jogo, né? Quando eu joguei o Bloodborne a primeira vez, eu já tinha jogado o Dark Souls 3 no PC, com o gráfico tudo no máximo, pô, 4K. Já tinha jogado o... Já tinha jogado o Sekiro. Não era para vir aqui, né? Aqui vai ter o lobisomem do Rock Santeiro. Já tinha jogado o Sekiro, também, no mesmo esquema, né? Com gráficos em 4K. E já tinha jogado, salvo engano... Salvo engano... Não, eu joguei primeiro o Dark Souls Remaster, também, né? E aí eu joguei o Bloodborne no PS4, eu achei muito ruim o desempenho do jogo. E depois eu joguei o Demon's Souls. E agora eu estou voltando para o Bloodborne. Então, cara, é normal que as pessoas sintam o princípio da estranheza, né? Principalmente para um cara que está acostumado a jogar no PC. Porra, 60 quadros, 144 quadros. O cara acaba estranhando a qualidade gráfica do jogo e, principalmente, o desempenho. E eu sempre reclamei disso no Bloodborne porque é um jogo que eu quero muito jogar. E eu noto que existe uma certa resistência da Sony ou da FromSoftware em melhorar esse jogo. Existe um jogador, um cara aí, um modder, que fez o mod do jogo para rodar em 60 quadros no PlayStation base. Então, o jogo... O cara, não sei se diminui a resolução e tal, mas é possível rodar o jogo em 60 quadros. Aqui, na televisão, rodando com o... Se você bota o True Motion da televisão, você sente um lag no rolamento do personagem, né? Um lag ali de, sei lá, talvez uns... 300 milissegundos, alguma coisa assim. Talvez é um lag considerável. Você ativando o modo jogo, fica jogável. Fica jogável. Só que é aquela parada. A galera fala tão bem, mas tão bem do Bloodborne. Olha esse cenário, é exatamente o que eu falei. É um cenário totalmente detalhado. Você consegue ver até uma distância muito grande sendo renderizado. Porém, você nota ali, principalmente nas grades, que é onde você vê a diferença do anisotrópico bilinear, trilinear, para um anisotrópico 16x. E essa parte aqui já é bizarra. Eu sei que para quem jogou isso aqui, quem é jogador de console, quem jogou isso aqui quando o jogo foi lançado, né? Em 2015, depois do Dark Souls 2. Pô, o cara deve ter tido uma experiência muito diferente do que hoje eu posso ter. Embora eu acredito que os jogos da FromSoft não tenham evoluído tanto assim graficamente e nem nada. Então a galera fica com uma raiva que, na minha opinião, é injustificável. Quando eu falo que o jogo é horrível, é horroroso, porra, é só uma hipérbole, cara. Vocês levam uma porra toda séria e ficam brigando, se xingando no comentário, dizendo que, ah, mas você não tem habilidade, ah, mas você é casualzinho, ah, mas não sei o que. Porque, caralho, é só uma figura de linguagem. É só falando que o jogo, é, para hoje em dia, não é que ele esteja datado, mas a Sony já poderia ter ajustado isso daqui. A Sony já poderia ter ajustado isso aqui. Eu acho que eles querem vender novamente o jogo. Para poder monetizar ainda mais, né, o que eles já monetizaram. A gente não sabe se esse jogo sai para o PC, eu acredito que saia. E aí sim eu vou poder jogar esse jogo aqui, caralho, em 8K, filho. E aproveitar tudo aquilo, né, que os fãs da série dizem que existe. Porque eu, sinceramente, vejo assim, ó, é um Dark Souls que eu quero jogar. Né, eu não consigo enxergar a genialidade distorcida do mundo de Bloodborne. Para mim, com toda sinceridade, é um... pode ser que seja o melhor Dark Souls. Né, não vejo... não vejo... por que não ser. Né, até porque o tema me parece um tema bem bacana. Mas, é, eu, sinceramente, não consigo enxergar tudo isso. Depois que eu jogar... e vocês nunca me viram aqui falar... Ah, o... o... Tem um outro aqui, né, o outro vai me pegar aqui. Vocês nunca me viram falar... ó, a história do Bloodborne é um lixo. Olha, o Bloodborne e a jogabilidade é um lixo. Vocês nunca me viram falar isso, cara. A única coisa que vocês me viram falar aqui é... O jogo não funciona. Né, e o jogo não funciona é uma figura de linguagem. Porque o jogo funciona. Só que ele roda muito mal. Na minha opinião. Eu já vi jogos... Que... São muito mais bonitos. E muito mais caprichados. No Playstation 4. Do que o Bloodborne. E o pessoal falou que o próprio Dark Souls 3 funcionava muito mal também no Playstation 4. Depois que eu joguei aqui, eu já estava fazendo alguns testes aqui no computador. Porque o meu computador estava tendo alguns problemas. E eu fiquei jogando aqui com a galera, o Bloodborne, e conversando. Você se acostuma realmente. Né, eu estou jogando aqui. Ó, tá vendo? Teve queda de quadro. Isso aqui não é a captura. Né, você se acostuma. Né, você se acostuma. Você está jogando em 34, você se acostuma. Só que não deixa de ser feio. E como a galera fala tão bem, tão bem. Eu quero ter a melhor experiência possível. E eu fico puto. Porque eu sei que a Sony e a FunSoft podem entregar para mim a melhor experiência possível. Um ano depois do lançamento do Playstation 5. Onde praticamente todos os jogos já foram portados. Ou pelo menos todos os jogos importantes já foram portados. E o Bloodborne, não. Né. E agora... Bom, falando aí da atualização do Elden Ring. Eu fiz o vídeo do Elden Ring. Falei, galera, olha. Pô, sensacional. Achei maneiríssimo. É o Dark Souls que eu queria. Uma evolução natural do Dark Souls para um mundo aberto. Pô, vai ser uma parada sensacional. Mesmo assim, o nego estava metendo o pau em mim. Né. Por quê? Porque eu fiz algumas ponderações. Achei o peso do personagem estranho. É... Ah, o cavalo mágico. O pessoal, o Baltac é realidade em tudo. Já falei disso um milhão de vezes. Né. Não precisa ser real. Eu não quero realidade no jogo de fantasia. Eu quero que o jogo de fantasia seja bem feito. E para facilitar a jogabilidade... É... Sei lá. Para... Não sei se para... Não sei. Para facilitar a jogabilidade, né. Porque tem speedrunner. Tem um monte de tipos de jogadores. Os caras acabam habilitando algumas funções que, para mim, ficam meio toscas. Como você pular de qualquer lugar. A gente não viu se isso vai ter dano. Mas todos os pulos ali... Todo mundo criticou os pulos. Eu vi. É... Alguns vídeos do... De youtubers aí do Black Manson. Né. Falam. Caralho. O pulo ficou bizarro. O pulo... O cara rolando e caindo de uma altura bizarro. O cross falou também. Né. Muita gente falou daquilo ali. Porque você acaba percebendo que está estranho. E... Por conta dessa facilitação na jogabilidade. É... Coisas como essa corrida doida. Né. Não saem do jogo. Então se eu quiser ir correndo daqui. Até o inimigo. Eu consigo. Né. Tanto que eu fiz isso ontem. É... Várias vezes na live. É... Por conta dessa facilidade. Né. Por conta de ter que facilitar isso. Não sei se talvez até pra... Por exemplo. O cara morre no inimigo. Caralho. Tem que voltar tudo. O cara sai correndo igual um louco. Né. Porque geralmente o cara joga na moral. O... 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 O Dark Souls. É... Aí quando você chega no inimigo. Você vê o caminho. Você sai correndo igual um maluco. Só que eles colocam o negócio de você perder suas almas e tal. Tudo isso pra que você jogue com mais cautela. Porque se você morrer lá na frente. Você tem que chegar lá. Pra poder pegar as paradas. Mas muita gente consegue ir correndo igual o mago. Né. E... Ninguém consegue te acertar. Porque isso aqui. É extremamente mal feito. Né. É extremamente mal feito. E... Eu acho complicado você repetir uma jogabilidade. Que de fato. Houve melhorias. Durante esses anos. Mas que alguns defeitos. Estejam aqui. Sempre. No vídeo do Demon's Souls. Onde eu falei que o Demon's Souls era um remake. Era um remaster. Ao invés de um remake. Né. E muita gente não entendeu. Mas eu sinceramente acho que as pessoas fazem um esforço tremendo pra não entender. Né. Não quis entender. Na minha opinião. Eu elogiei bastante o jogo. Só que eu falei assim. Olha. Se os caras pegaram o jogo pra fazer do zero. Ele tem que ser melhor. Ele tem que trazer coisas novas. E uma das minhas maiores reclamações e frustrações durante o jogo. O pessoal fala. Ah. Você não joga Dark Souls. Porque é muito difícil. Porque não sei o que. Cara. Eu acho que o Dark Souls é mais um jogo de paciência. Do que de. Uma dificuldade extrema. Se você for pegar um Battle of Odds. Um Mega Man 2. Você vai ver que são jogos troll também. Igual o Dark Souls. Só que se você tiver uma paciência no Dark Souls. Você consegue se sair melhor. Eu matei o. Sofri muito no Lodric e no Lorian. Acho que é Lorian né. No Dark Souls 3. Mas quando eu passei dele. E veio aquele diabão. O último inimigo. Eu matei de primeira. Né. No Demon Souls. Do. Do. PS5. Eu acho que. Acho que só aranha. E. Só aranha. E aquele cara do escudão. Que fica lá no meio do castelo. Que eu não matei de primeira. O resto eu matei todos de primeira. O penúltimo inimigo. O último inimigo. Eu matei tudo de primeira. Tá tudo gravado aí. Tá tudo lá. Na live. Então. Não é questão. É. Não é. Se o cara não joga bem. É. Se o cara. Sei lá. Se o cara tá mostrando pra você. Alguma coisa. Que faz algum sentido pra ele. Ouça. Né. E se você não quer. Se você não concorda. Discorde. E discorde aí. Com. Com. Deu seus argumentos pra isso. Então quando eu cheguei lá. Na parte do demônio. Do zão. Que. Ele fica. É. É um cenário. Onde fica um demônio gigante. E. Isso daqui. É uma coisa que eu critico muito. Em alguns jogos. Principalmente em jogos de primeira pessoa. Que é. Os programadores. Os desenvolvedores. Querem que você faça uma coisa no jogo. Que o jogo não foi feito pra fazer. E. Exatamente o que acontece. Nessa parte do Demon's Souls. Onde tem o diabão. Ali. Exige-se. Um stealth. Que o jogo. Não te dá. Você tem. Por exemplo. Toda. Dark Souls. Desde o primeiro. Até o Demon's Souls. Do Playstation 5. Os inimigos. E você. Consegue acertar eles. Por dentro do cenário. Você faz isso aqui. Muitas vezes. Você acerta o cara lá do outro lado. As vezes. Você está em um lugar. Você está aqui. Assim. E o cara te acerta por dentro da parede. Então. Existe. Sei lá. O Z Buffer. Da parada. Não funciona direito. Né. Então. Eu fiquei naquela parte. E falei. Pô. O que tem que fazer. A galera. Tem que se esconder. Atrás das pedras. Eu falei. Pô. Atrás das pedras. Não. 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 Não é essa porra. Não é possível que seja isso. Aí os caras. É isso sim. Balta. É isso. Eu falei. Cara. Não é. Porque no Dark Souls. Os inimigos enxergam através da parede. Né. Se você chama o inimigo aqui. E ele está. Ele está ali. Se você chama ele aqui. Você vem para cá. Ele vai ficar ali. No modo kill. 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 Preso na parede. Para tentar te matar. É assim que os inimigos funcionam. Tanto que quando o seu boneco morre. O teu personagem morre. Os inimigos começam a bugar. Em sincronia. E agir. Exatamente igual. Eles ficam girando. Assim. Batendo. Totalmente no mesmo tempo. Porque o teu boneco morreu. E o código deve mandar. Você ir atrás do teu boneco. Loucamente. Quando o teu boneco some. Eles bugam. Completamente. Então. Eu falei assim. Porra. Se os caras fizeram esse jogo aqui. É. É. Desde o início. Custava os caras terem botado o modo stealth. O que é o modo stealth? Você aperta o botão. O boneco se abaixa. Encosta na parede. O teu personagem. E você consegue passar. Sem o demoniozão te ver. Aí. O demoniozão está olhando. Mano. Aí você vai pelo stealth. Depois você corre. Ok. Cara. Nego. Me massacrou. Pra serra. Porra. O cara quer mudar. O Dark Souls. Nunca teve. O game sempre foi assim. Você é muito chato. É. Ridículo. O cara pediu stealth no Dark Souls. Isso é Dark Souls. Mano. Sl. Sl. Mdme. Mdme. SLC. Mds. Caralho. Aí você vê o Elden Ring. O que que os caras fizeram? Botaram. Uma caralha. De um stealth. No Dark Souls. Os caras simplesmente fizeram isso. Botaram um stealth no Dark Souls. Os caras não tinham feito aquilo. Provavelmente na época. Porque a engine não permitia. Porque as limitações da época. Não permitiam. Ou porque os caras ainda não tinham criado Sekiro. Né. Porque a gente vê no Dark Souls. Uma. No Demon Souls. No Elden Ring. Um. Uma. Sucessivas. Reciclagens que. Funcionam. Funcionam muito bem. Mas os bugs também vem sendo reciclados. E as melhorias são pouquíssimas. Então. Não é uma coisa imbecil. Eu ter pedido uma melhoria. Como um stealth. Naquela parte ali. De um jogo que foi recriado do zero. E que ficaria. Infinitamente. Mais intuitivo. E melhor. Para quem está jogando. Perceber que olha. Eu tenho que me esconder aqui. Porque o demônio. Está ali. Se ele me ver. Então eu vou abaixar. Então eu vou abaixar. E vou andar. O pessoal caiu. Metendo pau. E agora. No Elden Ring. O que a gente tem? Tem o stealth. Do Sekiro. Então as vezes. Eu estou falando de algumas coisas. Que fazem total sentido. Mas as pessoas não querem ouvir. Porque as pessoas não querem ouvir. Nenhuma opinião. Se for contrário. Ao que eles acham. Então. As pessoas ficam com raiva. Te xingam. Acham que você é inimigo delas. Da rage. No vídeo também. Eu falei lá. No vídeo da Elden Ring. Eu falei. Cara. As armaduras. Do Dark Souls. Elas não fazem diferença. A única diferença que faz. É no peso. No peso do boneco. E o rolamento. Ele continua o mesmo. Só que ele fica. Parece que tem alguma coisa. Segurando o personagem. Não é algo. Natural. Não é algo. Bem feito. E. Também. Quando você está muito pesado. O boneco. Ele não corre. Ele só anda. Ele não tem nenhum movimento. Para mostrar isso. Você entra lá no menu. Como todo RPG. E você vê. Que você. Está pesado. Isso poderia ser melhorado. Qual a dificuldade dos caras tem. Para você. Botar uma animação. O personagem está pesado. Né. Ou que isso fosse gradual. Não fosse um negócio assim. Ah. Se você tem. É. A. A força tal. A destreza tal. É. E. 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 Você tem um número tal de armadura. Que você pode usar. Né. A. A. A força da armadura. E se aquela armadura ali. For mais pesada. Do que a tua força. O boneco para de andar. Esse é o código. Né. O boneco fica andando assim. Devagar. Você não entende porra nenhuma. Você tem que entrar lá no menu para ver. É. Se fosse alguma coisa mais. Mais gradual. Um código melhor. O personagem fica pesado. Mas ele ainda consegue reagir. E tal. Cara. Melhorias. Quem tem que dar essas soluções. São os programadores. Não adianta você dizer para mim. Que não ficaria melhor. Porque ficaria. Não adianta você falar para mim. Que corrigir. Esse tipo de coisa. Essa corrida doida. Que você consegue correr daqui. Até o último inimigo. Não ficaria melhor. Né. Então eu estou falando. De algumas coisas. A armadura. Que não dá tanta diferença. Por mais pesada que seja a armadura. Por mais forte que seja a armadura. Você vê lá. Força. Armaduras. Não mágicas. Para deixar bem claro. É. Quase não faz diferença. De você deixar o boneco de cueca. No Dark Souls 3. Eu fiz todos os testes. E fiz os testes. Ao vivo. Peguei a armadura lá. Mais foda que tinha. Botei lá no boneco. Os caras me davam duas porradas. Me matava. Peguei o boneco de cueca. Os caras me davam duas porradas. Me matava. Entendeu? É lógico. Que é um RPG. Tem as questões mágicas. Tem adicional de dano. Tem adicional de não sei o que lá. Ou para te deixar mais rápido. Tem um monte de coisa. Que é maneiríssimo. Dentro de um RPG. Só que. Essa. 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 Falta. De. De. Realidade. Em você. Da diferença. De você estar com uma armadura super pesada. E você estar com uma armadura de pano. Isso para mim. É. Poderia ser melhor. Né. Poderia ser melhor. Os caras poderiam botar um esquema melhor. Bota uma armadura pesada. Eu vou sentir o boneco mais pesado. Vou tomar menos dano. Né. Vou tomar menos dano. E a diferença não vai ser só o rolamento. Né. Melhorar o combate. Como? Não sei filho. Melhorar o combate. Parece que agora tem o combate do cavalo. Né. Pô. Os caras estão melhorando. Né. É. O pessoal fala. O Bloodborne. Você tem que ter mais agilidade. Do que o Dark Souls. E tal. Uma coisa que eu não curti aqui. Foi. O lance de não ter escudo. Porque eu gosto muito de usar. O escudo no personagem. Então. São melhorias. Né. O combate do Dark Souls é excelente. É. Mas ele é muito parecido. Desde o primeiro. Né. Desde o primeiro jogo. E. Eu não vejo. Sabe. Sinceramente. Nenhum problema. Em quem. Em quem faz ponder ações. Para melhorar o jogo. Você tem o PS5. Tem o Bloodborne. Você não queria estar vendo isso aqui em 4K. Igual o Demon's Souls. Não queria estar vendo isso. Eu também queria cara. E eu não quero. É. Desperdiçar a oportunidade de jogar um jogo. Que todo mundo fala que é excelente. Nessa qualidade. Né. Então. Não tem. Nenhum rage. Contra os fãs da série. Então. As vezes. Eu chego aqui. E to falando assim. Pô. O Bloodborne. Pô. Esse porra é horroroso cara. Olha essa merda aqui. Caralho. Lento pra caralho. Meu Deus do céu. Cara. Como é que alguém consegue jogar isso. E o cara fica. Puto. O cara fica ofendido. Eu to aqui simplesmente conversando com os inscritos. E o cara fala assim. É realmente. Baltal. O jogo não é horroroso não cara. O jogo é foda. Mas. Realmente tem esse problema de queda de quadro. Você olhar. Pra isso aqui. Hoje em dia. Tudo bem. Caralho. Como é que é troll. É um jogo datado. É. Jogável. Mas. Quando você joga os jogos mais novos da série. É óbvio que é a mesma coisa se você jogar o Dark Souls 2. Então quando você olha isso aqui. E você diz assim. Não cara. Porra. Hoje em dia ainda é incrível. Ainda é incrível. Pode ser a história incrível. A jogabilidade incrível e tal. Mas. Os gráficos. E principalmente. O frame rate. Que é totalmente zoado. Não é incrível. Se você tá falando isso. Você tá negando a realidade. A realidade. Tá aqui na sua cara. É um jogo que não tem filtragem anisotrópica. Né. Por quê? Por limitação do PS4. Agora a gente tem um console novo. Um ano depois. Todos os jogos já foram remasterizados. E o Bloodborne. Ainda continua aqui. E não adianta você falar que não. Porque é. Um dos jogos. Talvez o jogo. Que as pessoas. Mais querem ver. Remasterizado. Jogos do PS4. E. Porque muitas pessoas. Tem esse jogo aqui. E eu já falei várias vezes. Que eu gostaria de entender. Por quê. Como o melhor jogo. Do PS4. Então. Dadas. Todas essas explicações. Eu acho que fica bem simples. Entender. Né. O Bloodborne. É um jogo que parece ser foda. Mas que eu não consigo jogar. Por conta. De. Querer aproveitar. Saber que um dia. Ele vai ser remasterizado. E eu vou ter a possibilidade. De jogar. Isso aqui. De uma forma muito melhor. E até mesmo. De. Não me frustrar. Aqui. Porque. Como o jogo requer um combate rápido. Né. Eu acho que você jogar em 60 quadros. Ou até mais do que isso. Né. Se for num PC. 144. É. 120. 100. Você vai ter uma experiência. Muito melhor. Né. Você vai ter um boneco. Mais fluido. Um personagem mais fluido. É. Se tá no inimigo. Não vai ter queda de quadro. E tal. E acredito que vai ser. Muito melhor. Então. Tudo que eu quero. Para os jogos. São melhorias. Cara. É só isso. Não adianta que eu não vou pegar um jogo aqui. E vou falar que é incrível. Eu tô jogando Guardiões das Galáxias. Achei. Muito maneiro. Muito maneiro. E a primeira coisa que aconteceu. Quando eu andei com o boneco. Foi. Caralho. O pulo é ridículo. O pulo é ridículo. Cara. Mas não atrapalhou a minha experiência no jogo. Eu tô jogando. Mas eu tenho que dizer. Que a empresa tinha que ter dado uma olhada. Naquele pulo. E ter feito algo melhor. Né. Porque porra. É só um pulo. É um pulo. O pulo do jogo. A mecânica do jogo. Ela tem que ser. Porra. Perfeita cara. Não é possível que o cara pegue o jogo. O programador anda com o boneco e pule. E fala. Cara. Isso tá estranho. Né. Não é possível. Então. São apenas. Melhorias que eu quero. Não quer dizer que eu odeio o jogo. Cara. Vocês estão muito chatos. Cara. As pessoas estão insuportáveis. Você não pode dar nenhuma opinião. Você não pode falar nada. Que os caras choram. Xingam. Saem do canal. Pô. A quantidade de nego que me odeia aí. Que não quer nem ouvir o que eu tô falando. Será que não faz sentido nenhum o que eu tô falando? Bota aí nos comentários. O que você tá falando não faz nenhum sentido. Falar assim. Cara. E bota por quê? Né. E bota por quê? Porque cara. Pra mim. Essa é a minha opinião. O que eu estou dizendo aqui. Faz total sentido. Né. Um jogo. Com gráficos. Ultra detalhados. Muito mais detalhados que o Dark Souls. É. Talvez mais detalhados até que o Demon's Souls Remake. Mas que. Rodando num hardware. Fraco. Simples. No início da geração. Do Playstation 4. É. Deixa a desejar. Principalmente hoje. Principalmente depois. Que. Os caras. Puderam jogar. Né. As pessoas puderam jogar. O Dark Souls no PC. Com todas as veneces. Do PCismo. O resolução 4K. FFXAA. É. Anisotrópico 52X. Lá pelo driver da Nivea. Vídea. E o negócio fica. Infinitamente. Mais bonito. Então. É. Eu quero que vocês. Deixem aí nos comentários. O seguinte. Por que. O Bloodborne. É o melhor jogo. Da série Souls. E um dos melhores jogos. Do Playstation 4. Para vocês. Porque. Certamente. Eu vou jogar o Bloodborne. Até o final. E eu não consigo entender. Por que. É isso tudo. Porque. Para mim. Parece só. Mais um Dark Souls. Os inimigos. Que são incríveis. Os combates. Os combates do Dark Souls. São incríveis. Dark Souls 3. São incríveis. Quando você mata lá. O Lodrick. Aquele. Aquele cara na igreja. Lá. Você fala. Caralho. Você realmente fica. É. Dá um alívio. Assim. Caralho. A batalha foi foda. E tal. Maneiríssimo. Realmente. Tem tudo isso. No Dark Souls. Só que aí. Eu colocaria outras coisas. É. A trilha sonora. Por exemplo. Você deve ser muito boa. Né. E outras coisas. Então eu quero que você coloque. Aí no comentário. Pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar uma olhada. Os nossos patrocinadores. Nos links da descrição. A GVG Mall. A Terabyte Shop. Se for comprar um Super PC. A Intel. DDR5. Pagar. Porra. 6 mil reais. 3 mil reais. Pagar um Playstation 5. Na memória. DDR. Amazon. Já está com. Com. Os links. Aí. Para Black Friday. Tudo que você comprar. Você vai estar ajudando muito o canal. Eu ativei novamente. Os membros do canal. Agora no YouTube. Com as insígnias. Então. Se você quiser pagar. 2 reais. Para ajudar. 3 reais. Sei lá. 4 reais. 5 reais. Você pode ajudar. Se você gosta do trabalho. E você quer ajudar. Você pode ajudar. E me segue lá na Nimo. E também. Se você quiser virar membro na Nimo. A gente vai estar. Voltando a fazer sorteios lá. E eu vou estar sorteando. No dia 11. Quando sair o GTA Trilogy. A gente vai estar jogando. O GTA Trilogy. Pela primeira vez. Eu nunca joguei o GTA San Andreas. Nunca peguei para jogar. Já joguei. De ficar matando os cara aí. Fazendo missão. Aleatória. Merda. Mas a gente vai estar jogando lá na Nimo. No lançamento do jogo. Dia 11. Eu comprei o jogo para o Playstation 5. E eu vou estar sorteando. Uma chave. Do GTA. Para os membros. Do canal. Na Nimo. Isso ajuda muito. O meu trabalho lá. E principalmente ajuda. Eu ver que as coisas estão andando. Porque eu tinha 1700 membros. Na Twitch. E agora eu tenho 80 membros. Na Nimo. Então pessoal. É isso aí. Fãs do Bloodborne. Não fiquem uma fera. Eu gosto do jogo. Bastante. Talvez não tanto quanto vocês. Mas. É um jogo que eu gostaria. Muito de ir até o final. E por conta de tudo que vocês falam. Eu gostaria de ter a melhor experiência possível. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. A todos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Obrigado.